Eu sou nascido e criado em São Paulo, eu comecei por volta de 1987 no bairro do Campo Limpo com pichação. Só que em contrapartida eu já desenhava, eu desenhava antes da pichação, desenhava desde os oito anos de idade, sempre desenhei papel, colorindo e tal, eu sempre tive isso, mas eu não sabia da possibilidade de fazer no muro. Quando eu conheci e me envolvi com a cultura hip hop e conheci os grafiteiros de Nova York e tal, aí eu descobri a possibilidade de fazer os desenhos nos muros. Era por volta de 90, 89, 90, talvez um pouco menos. Mas eu queria buscar uma identidade para o meu trabalho, algo que tivesse mais a ver com a minha realidade. Eu sou um cara que coleciona livros antigos, curto fotos históricas, curto fazer releitura desse tipo de imagem. Aí eu criei alguns projetos. Um deles é chamado Muro das Memórias, que a ideia do projeto Muro das Memórias é justamente pintar murais com cenas antigas, criando portais para uma cidade que já não existe. Nós temos cerca de 50 trabalhos desses realizados aqui na cidade de São Paulo, onde os muros eu coloco como se fossem as minhas telas. A minha inspiração toda vem da cidade de São Paulo mesmo. E como eu sou muito inquieto, eu também comecei a fazer outros projetos, outras coisas, como a pintura anamórfica, que é essa pintura 3D no chão, que sofre a distorção e tal. E a minha equipe acabou sendo pioneira nesse tipo de técnica aqui no Brasil. E a partir do Muro das Memórias a gente chegou em outras vertentes, que é justamente trabalhar em cima de cenas que são históricas, que são icônicas, como é o caso do mural que foi feito em Nova York, do V.J. Day. Porque eu tenho muitos muros que são simplesmente em preto e branco ou sépia, mas eu tenho muros como esse do V.J. Day, ou o muro que foi pintado em Los Angeles, que é uma releitura do Monte Rushmore, onde a gente pega essas imagens e eu coloco toda uma identidade visual em cima delas e tento trazê-las para os nossos tempos. Tem um projeto também Green Pincel, que ele fala justamente dos vários tipos de agressões do homem ao meio ambiente, aos animais, à natureza. Eu sou muito ligado à questão de proteção aos animais. Um dos últimos trabalhos que nós fizemos aqui na cidade foi justamente o mural do Oscar Niemeyer num prédio na Avenida Paulista, que tem várias coisas bacanas em ter conseguido realizar esse trabalho. Uma delas é que eu estava há mais de cinco anos tentando viabilizar esse projeto. Outra que é um prédio na Avenida Paulista, que é a principal avenida da América Latina, super importante, que ali você tem todo aquele padrão de concreto, todo mundo de terno e gravata. De repente você tem ali um trabalho que quebra um pouco isso. Acho que as pessoas interagiram muito com o trabalho. Desde os primeiros dias, quando a gente começou a esboçar, muita gente já parava do outro lado da Paulista ali para fotografar e tal. Então eu acho que é uma diferença muito grande a ponto de que eu saindo da periferia, começando a fazer isso de forma ilegal, sendo detido duas ou três vezes, chegar a ponto de conseguir pintar um painel na principal avenida da cidade, na lateral de um prédio e tal. Então acho que é uma linha que levou mais de 20 anos para chegar e para acontecer e da forma que aconteceu foi super favorável, porque a gente teve um reconhecimento por ter conseguido fazer esse trabalho. Eu acho que o grande barato de pintar na rua é justamente você levar esses trabalhos ao acesso de milhões de pessoas, sejam elas pobres ou ricas, independente da classe social. De repente um cara, pessoas que nunca entraram numa galeria de arte, enfim, elas têm ali na cidade um trabalho que está acessível. Elas têm esse contato com os artistas. Pô, você tem hoje trabalhos aí nas ruas que são vendidos em galerias de arte por, sei lá, um cara, muita grande. Música 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 Música